Isso, respeita a mamacita E hoje a gente vai conhecer tudo sobre eles, então Aumenta o som! E bora! Antes deles chegarem no auge e estrearem com o single Giants no palco do mundial de 2019 Muita água passou por baixo da ponte da True Damage, tá? Tudo começou mesmo um ano antes, em 2018 Quando as KDA redefiniram pra sempre o conceito de Girl Band Sendo um sucesso absoluto com a música Pop Stars Cê é louco mano! A música da KDA é top da parada! Onde eu arrumo os ingressos? Eu amo a última música que vocês lançaram! Será que um dia a gente pode cantar juntas? A Ari tinha deixado a carreira solo dela de Estrela do Pop Pra se reinventar e voltar com tudo pro cenário musical Acompanhada da Evelyn, da Kaisa e Akali E essa última em especial Foi quem resolveu mesclar ainda mais o K-Pop com o Rap E deu muito certo! A Ari descobriu o talento da Akali nas ruas Em competições de Rap E imediatamente convidou ela pra fazer parte do grupo que tava montando com as outras amigas Aliás, essa origem das KDA eu explico bem detalhadamente no vídeo da HQ Harmonias Que conta a história pela ótica da Serafine Que faz um feat com as KDA naquela época O link do card tá aí na tela pra você assistir depois Depois do sucesso de Pop Stars A Akali entendeu que o que fazem as KDA dá tão certo É justamente a mistura de talentos De vozes, egos e personalidades diferentes entre elas Então, inspirada pelo pioneirismo da Ari A Akali fez um mochilão pelo mundo pra conhecer novas estéticas e culturas Pra um projeto musical só dela Que ela ainda tava elaborando Um dia, ela conheceu o Yasuo Um produtor musical veterano na indústria da música Que é famoso por duas coisas Ser de poucas palavras E por ter o seu toque de midas musical Talvez a Ari tenha dado um empurrãozinho pra esses dois se conhecerem Já que o Yasuo claramente é fã da Ari E ela queria dar uma força pra amiga das KDA se estabelecer com a carreira paralela dela no cenário musical Vou conquistar meu microfone personalizado Igual a Akali De qualquer forma, nasceu uma parceria incrível entre os dois E aos poucos, a criatividade deles ficava grande demais pra só duas pessoas Então, com a relevância do Yasuo e a bênção da Ari A Akali começou a recrutar talentos pra esse novo projeto dela E ela não teve vergonha nenhuma de ser ambiciosa A Akali, eu tô sempre pegando fogo Não vai se queimar Os olhos da Akali se voltaram pra Senna A Britney desse universo musical Eu sei que a Senna e a Britney são bem diferentes Mas a história delas é muito parecida A Senna também é uma veterana de carreira Mas que passou anos acorrentada num contrato com a Trash Records Que controlava todas as decisões artísticas dela A Trash Records só tinha alma quando prendeu a minha Mesma situação que a Britney vive hoje sob a tutela do pai dela Sendo obrigada a fazer música e show quando não quer Nunca tendo acesso total ao próprio dinheiro E não podendo escolher nem o que vestir ou quais produtores trabalhar Por causa de toda essa treta na justiça contra o pai A Britney parou a carreira por alguns anos Mesma coisa que a Senna fez quando finalmente conseguiu se livrar do Trash Da próxima vez que eu assinar um contrato, vou ver se menciona correntes Ela sumiu dos holofotes e ficou nas sombras Até o dia que o convite da Akali chegou E não era qualquer proposta A Senna foi convidada pra ser a vocalista da True Damage E isso animou tanto ela que mesmo tendo um passado de prisão na música Agora a mesma música vai iluminar ela pro público mais uma vez Eu me liberto pros fãs se libertarem A música nos traz a vida Vale a pena lutar por ela Aliás, mesmo não sendo um artista do universo musical O Lucien faz parte dele acompanhando a Senna nas viagens e nos shows E quando ele não pode estar por perto, eles fazem uma call no Watts Enquanto buscavam novas sonoridades pra True Damage A Akali e o Yasuo descobriram uma pérola guardada no berço da realeza da música latina A Kiana E sim, ela faz parte de uma realeza do universo musical Pra referenciar a lore canônica dela Mas a realeza aqui não é de império É como se a Kiana fosse uma irmã mais nova da Shakira ou da Thalia E por causa disso, inevitavelmente, ela já representa um legado musical Além disso, a Kiana talvez seja o elemento surpresa da banda Já que é ela quem faz a mistura do rap da True Damage Com a pegada latina que só ela tem no grupo A voz da Kiana é daora mesmo Mas não vai ser mais alta que a minha Mesmo já tendo o caminho pra fama consolidado A Kiki nunca descansou Por ter crescido num ambiente com outros artistas Ela sacou desde cedo que estilo é tão importante quanto talento Então ela investiu nos dois Cresceu tendo acesso aos melhores produtores e também aos melhores estilistas Mas como ela mesma fala em Giants Nada nos pode parar Ela não se contentou com o sucesso na América do Sul E aceitou participar da True Damage Pra elevar o nome dela ao nível internacional E se provar capaz de se estabelecer como alguém relevante na cultura pop O grupo já tava praticamente formado Mas a Akali sentia falta de alguém que tivesse a mesma origem dela As ruas Echo é o nome que a galera pede A fama nunca some A regra do jogo me segue Na medida que o nome do Echo ganhava força no cenário do Hip Hop Principalmente por causa das letras e da pirotecnia tecnológica Que ele mesmo fazia pros shows dele A Akali foi assistir um desses shows Me chame de gênio de dotado poeta Não preciso de grana e nem de hora certa O Echo tem talento de sobra pra ganhar dinheiro e fama E deixar a comunidade dele pra trás Mas assim como é na lore dele em Zaun Ele não vai embora O Echo escolhe com sabedoria usar do talento e do alcance da True Damage Pra levar os holofotes pra quebrada dele E servir de inspiração pra outras crianças que um dia vão querer ser como ele Eu não nasci em berço de ouro Mas minha música vai transformar vidas em tesouro Quando a True Damage finalmente foi composta Eles começaram a trabalhar em música de verdade E o processo criativo de qualquer coisa bem feita é longo Então o grupo se dividia em focar no estúdio Mas também parar um pouco pra bater um papo Comer alguma coisa, um salgadinho do timo ou dos poros E ajudar o amigo com a make no espelho Então, depois de um tempo Aconteceu exatamente aquilo que aconteceu com as KDA A mistura de estilos e ideias de tantas pessoas diferentes Colidiu e gerou um hit Giants Um first single que mistura hip hop, pop e trap E pro lançamento da música Que aconteceu em 10 de novembro de 2019 Eles fizeram um clipe foda Até mesmo porque a primeira impressão é a que fica E a True Damage não fez feio Giants em menos de dois anos Já acumula quase 160 milhões de visualizações no YouTube E mais de 11 milhões de plays no Spotify Aliás, a minha análise do clipe Giants com referências e easter eggs Você vai encontrar no card aqui no canto da tela Pra você assistir depois também O segundo grande plano de divulgação Foi performar o single no maior palco do mundo O mundial de 2019 do League of Legends em Paris Também no dia 10 de novembro A ideia era repercutir a música ao máximo E deu muito certo Foi um sucesso instantâneo Cada vez mais alto O sucesso de Giants repercutiu bem pro Yasuo Que ficou ainda mais requisitado do que ele já era Ele virou o produtor queridinho do momento Ao ponto de fechar uma parceria com a grife japonesa A Bething Ape Que produziu uma coleção prestigiosa de roupas pra ele Aliás, ele e a Akali chegaram até a fazer uma publi juntos pra marca Mas a roupa da Akali não chegou a virar uma skin pro lolzinho Como se tornou pro Yasuo No dia do show A Kiki resolveu causar usando a versão prestígio da roupa dela Que é patrocinada pela Louis Vuitton Ela chamou atenção como ninguém E agora ostenta o início de um império Como uma artista e influencer Que não vive mais na sombra de ninguém Quem também chamou a atenção da Louis Vuitton Foi a Senna Que desfilou com a skin prestígio dela Feita sob medida E ainda fechou contratos com marcas de cosméticos e moda A Senna mudou mesmo de Visu Ó Papo reto Achei louco Daora E com a True Damage no topo das paradas Isso deu uma revitalização na carreira dela E hoje a Senna já manda o papo de que não é pra ficar falando que ela ressurgiu Afinal Ela nunca se foi Respeita mamaceta Já ouviram minha história Agora vão ouvir minha música Esse mundo é nosso Uma ideia legal que a Riot teve pra apresentar as vozes por trás da Senna, do Echo, da Akali e a Kiana na música Foi fazer fotos dos campeões com os seus cantores A Akali segue tendo a voz da Soyeon do grupo de Kpop The Idol que também fez a voz nas KDA A voz da Kiana é a Becky G que também tem uma origem latina Quem faz a Senna é a cantora e atriz KK Palmer E o Echo tem duas vozes na música, talvez eu diria três até Em Giants as vozes do Echo são dos rappers Tutmose e Duckworth Mas as falas e interações da skin em português são do M Sida Que é declaradamente fã de League of Legends E ele já cantou até no CBLOL de 2018 Nem todo mundo tem uma segunda chance Então tira o melhor do que está ao meu alcance E agora dando a minha opinião sobre qual recado que a Riot quis dar quando lançou Giants Pra mim eles foram literais Nós somos gigantes e vamos provar Em 2019 foi o ano que o LoL completou 10 anos E a empresa Riot Games ainda não tinha colocado o S no seu nome Games Como eles mesmos ironizam nessa imagem aqui da True Damage viajando no avião pro Mundial de Paris Naquele ano mesmo eles anunciaram um monte de novidade E por mais que nem tudo tenha acontecido ainda De fato eles se provaram gigantes Lançando Legends of Uniterra, Valorant, Wild Rift E seguem querendo ter uma casquinha de cada nicho do entretenimento Lançando três bandas com estilos musicais diferentes Série animada, livros, HQs, cinemáticas E pra mim eles estão certos em levar a história de Uniterra pra tantos lugares assim Mas meus amigos era isso Eu peço por favor que você deixe o seu like Um comentariozinho aqui no vídeo do que você achou E se puder compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Na sua rede social de preferência Pode ser? Aliás, quero dizer que agora Os vídeos do Universo Lúdico estão virando podcast no Spotify também E na Anchor e no Google Podcasts São três plataformas Pra você poder curtir o nosso trabalho Tanto em vídeo quanto em áudio, tá bom? Eu faço isso sempre quando estou jogando Fico ouvindo e jogando Você pode acessar através do QR Code da imagem que tem aí Ou no link da descrição e até no comentário fixado, tá bom? E agradeço também os membros do Clubinho Lúdico Que seguem acreditando no nosso trabalho por tanto tempo, velho Muito obrigado meus amigos E se você assistiu até aqui esse vídeo Começa aí nos comentários Com Perdida na dança Ok Eu fico por aqui Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo Um abraço E até a próxima